Eu passei 48 horas pesquisando as melhores cópias do Pop Playtime São uma lista de 8 jogos, indo da pior até a melhor cópia que eu achei Começando então pelo Pop Playtime Fake Pelo próprio nome dizia é fake, cara tem um palhaço ali Tá, vamos só clicar no play Já começou o jogo e bom, tem alguma semelhança, eu não consigo ver nada Minha primeira missão que tá escrito bem ali em cima é achar uma chave Ah, isso daqui é um livro, claramente não é uma chave Onde será que pode estar essa chave, será que tá embaixo dessa cama aqui? Hum, tá, eu não tô achando, não tá nem aqui no canto, mas cadê o raio dessa chave, velho? Acho que deve estar aqui dentro, mas como que eu abro essa porta? Ah tá, se eu cliquei aqui, abri a porta e tá a chave bem aqui dentro Estou mais fácil do que eu pensava Essa chave claramente abre essa porta aqui Uuuuh, calma aí, o palhaço chegou do nada? Cara, não deu tempo nem de eu fugir Tá, vamos lá de novo, chega aqui, pega a chave Quando eu abrir essa porta eu já sei que eu tenho que sair correndo Mas calma aí, velho, acabou de sair uma propaganda aqui do nada Tá, então, abri a porta, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo Ah, meu Deus, tem muitas portas Ah, tá ali o palhaço, o palhaço tá bem lá no fundo Mano, creio eu que só tenho que sair daqui Ah, essa porta tá trancada Não, o importante é o palhaço não ver a gente Então eu tenho que ficar bem escondido Mano, eu acho que ele me viu Tá, ele claramente me viu Vai, 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 vai Sai correndo, sai correndo, sai correndo, Hortão Ah, tem uma porta pra gente colocar uma mão Vamos aí, vai, vai, abre ela Ah, não, não, sai Sai daqui, seu palhaço maluco Tá, mano, nenhum sinal daquele palhaço maluco Ué, não tem nada E a missão aqui é tá procurando a mão E com a mão a gente vai abrir essa porta pra ele tá continuando O subjetivo é bem claro, né, todo mundo sabe Mesma coisa do Pop Playtime Será que esse daqui é bem fake, nada a ver, né Vamos lá, já tem uma porta aberta Ai, que nojo, velho, um banheiro Será que o Skibili Torit tá aqui? Tá até uma cadeira virada Mano, mas que maluquice Onde é que abre? Abriu e apareceu uma propaganda Mas pelo que eu tô vendo, não tem nada ali também Ai, 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 vai, mano Que antes que aquele palhaço maluco apareça Ah, finalmente encontrei Tá, tranquilo, tranquilo Pega aqui a mão Ah, agora sim eu tenho uma mão Tamo jogando Pop Playtime Nossa, gente, se liga só Porque aquele portal tá soltando um raio Ah, será que eu tenho que ir lá? Vai, vai, vai Que o palhaço tá atrás de mim, velho Ah, não acredito Se eu clicar aqui, adivinha Propaganda Ah, mas beleza Eu tenho que colocar a mão aqui Mas por que que não tá destrancando essa porta, velho? Aí, finalmente foi Tava bugadaço Tá, beleza Cheguei nesse local Ah, eu tenho que coletar as letras do alfabeto Oh, que que é isso? Que que é isso, mano? Que que é isso? Que que é isso? Mano, quer saber? Esse jogo não faz sentido nenhum Presta a primeira cópia Eu vou dar uma nota de 6 de 10 E partimos direto para o segundo Momi Pernas Grandes Tá, eu acho que era pra ser a Momi Mog Legs Ah, eu tenho que confessar que esse jogo já tá bem diferente Mas ele tá falando pra gente fazer um movimento assim Oh, tá, beleza Pelo que entendi, a gente vai controlando a Momi Log Legs Até a gente chegar aqui em cima Beleza, primeiro nível completando Esse joguinho é uma espécie de puzzle Então a gente tem que tá completando Ó, já acionei a alavanca pra tá subindo ali E por que que tem uma... Ih, rapaz, o negócio caiu A gente vai escalando desse lado Escalar aqui rapidinho Ih, rapaz, segundo nível é fácil, fácil Tá, agora eu tenho aqui um super poder Ah, se liga só Ela ficou com uns espinhos ali na perna Então isso quer dizer que eu consigo tá grudando nesse gelo que tem aqui do lado Calma aí, rapaziada, que eu tenho que tá pegando todas as mãozinhas Não chega aqui do outro lado Vai, 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 sobe, 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 minha filha Ela é toda esquisita, mano Que jogo estranho Dessa vez a bonequinha ali tá travada Então tem que achar uma chave Tá logo aqui embaixo da água Será que eu tenho limite pra respirar? Mano, não faço a mínima ideia, véi Eu só tô indo Vai, vai, sobe, sobe, mano Ah, mano, por que que ela não tá querendo subir? Aí, foi Ó as perninhas dela nadando, véi Que engraçado, mano Ai, meu filho, sobe Aí, beleza, subiu, pegou a mão E vem, vem aqui tranquilo Destrancar essa porta E completar mais um, bicho Ah, não acredito Apareceu outra propaganda no negócio Esse jogo é bem diferente Mas eu gostei Então vou dar uma nota 8 E aproveitando já Partindo pro próximo Que se chama Pop Play Time 3 Ó, o jogo já começou aqui falando Eu desbloqueei as passagens Ah, beleza Ó, esse daqui tá bem mais parecido Não tá, não? Nossa, tirando o fato Que tá bem diferente Pode ver algumas pistas Tá igual isso Ué, que isso, mano? Tem um Minecraft aqui em cima O que que tá rolando? Ah, bora ver qual é que é Eu tenho essa mãozinha esquerda E tenho uma mãozinha direita, né? Obviamente, ela vai muito longe, inclusive Tá bem, eu tô agachando E também pulando Tá, tranquilo É impressão Vê se você traz aqui uma igreja Ah, não Realmente uma igreja Eu tenho que confessar uma coisa Jogo de trecor Feito em uma igreja Coisa boa não vai ser? Mano, quem que tá balançando Essa chave aqui? Será que eu tenho que tá pegando ela com... Ih, grudei Pra puxar Mano, apareceu o Minecraft de novo Tá, tudo normal Consegui, consegui Bom, eu quero dar uma explorada aqui nessa igreja Então a gente tem aqui os bancos Que inclusive tá aqui, ó Desorganizado, viu? Minha impressão minha tem que ter alguma coisa aqui embaixo Ah, foi aquela passagem que ele pediu Ué, tá falando que eu não tenho chave Como acertar pra ele pegar a chave, velho? Inclusive uma coisa que eu tô percebendo aqui Roubaram as coisas aqui dentro Será que dá pra abrir aqui? Ah, aparentemente não dá Pega o token do caçador espingarda Já que o caçador, ele mora nessa barraca aqui Mano, esse jogo aqui é muito feio, velho Que isso? A única coisa que me incomoda é que eu não consigo estar correndo Ah, eu tô escutando um barulho aqui nessa casa Alguém tá aqui Alô Mano, o que que é aquilo, velho? Ai, mano, será que se eu entrar aqui eu vou tomar um susto? Tá, eu tô escutando uns barulhos de serra Será que dá pra pegar esse martelo? Tá, não dá pra pegar esse martelo Meu Deus do céu, velho Que barulho é esse? O que que tá fazendo esse barulho, mano? Uou, tem uma mão gigante Tá tranquilo, esse lugar é muito esquisito, mano Eu não vou tomar susto, não Quando chegar aqui, né E, rapaz, o que é isso aqui? O que tá acontecendo, mano? Ah, tem uma miniatura aqui, bonitinho Ah, tem outra porta Que eu não tenho a chave pra tá abrindo Pô, calma aí, isso daqui não é espigada? Será que eu não sei que tá pegando ela? Ah, ele tá falando pra eu pegar uma espécie de chave aqui Só que o jogo simplesmente sumiu com essa chave Vamos ver, esse negócio aqui é muito fake Tá tudo bugado Eu vou dar uma nota 3 Não é sério, o negócio foi horrível, velho Em direção para o próximo jogo Que é a mão do Hulk Oh, se liga só Tem o Hulk e o Hulk todo animado ali Tá, esse daqui parece ser um pouco mais interessante Tem uma animaçãozinha Dá pra gente perceber ali, ó Que ele tá entrando dentro da fábrica do Pop-in' Time Ih, ele achou o Hulk e o Hulk Ah, mas ao mesmo tempo ele achou ali a máquina com as mãozinhas, né A mochila E aparentemente, esse daqui sou eu Gente, a impressão é minha ou ele tá parecendo o Própolis? Ele é todo amarelo e tem um pé em cima Talvez eu esteja ficando maluco Bom, primeira missão eu tenho que tá arrastando a mão até aqui em cima E obviamente é bem fácil Então vamos lá, amigo Eu escapo aí do Hulk e o Hulk O Hulk e o Hulk é muito gigante Segundo nível eu tenho que tá usando minha mão aqui nessa parte Aí, beleza, agora a gente escapou Ele ficou com uma cara toda de bobão sem entender nada Ah, o próximo nível é o nível 3 Ele tá um pouco mais complicado Mas como a gente aprendeu que o azul Ele vai aqui Ué? Aparentemente não foi tão fácil assim Tá, então minha mão não pode tá encostando o Hulk e o Hulk Então primeiramente eu coloco essa mão vermelha aqui em cima E depois azul Bem simples Nem parece que eu errei de primeira, né? Bom, já nessa parte eu não tenho o Hulk e o Hulk Mas eu tenho que tomar cuidado Porque eu tenho que pegar aquele toca-fitas Por que tem uma TV aqui do lado? Será que tem que colocar o toca-fitas ali? Eu peguei uma moedinha aqui, gente Bom, pelo que eu tô percebendo Essa mão meio que dobra Ah, ela dobra Ah, então aqui é o seguinte Eu vou pegar essa azul Aí a gente vai dobrar ela E pegamos o toca-fitas, moleque Então aqui tá com 200 de QI Esse jogo até que é legalzinho Então eu vou dar uma nota 6 de 10 Não foi o melhor, mas também não foi o pior Então passamos em direção para o próximo O nome do jogo é Monstro Azul 3 Tá, vamos lá Ele tá falando pra pegar a mão verde A gente tem que tá andando pra pegar a mão verde Cadê a mão verde? Ah, tá, tá bem aqui na frente Eu não tinha visto Tá, ele tá falando pra gente Tá abrindo a porta com a mão elétrica Creio eu que seja a verde, né? Será que tem que ser desse outro lado? Ah... Não, por quê? Aí, finalmente foi O jogo tava muito bugado Tá, agora eu tenho que passar por esse buraco Será que eu tenho que usar essa mão? Aí, beleza, foi Tá, tô começando a pegar o jeito O que me incomoda é só essa propaganda gigante Aqui na minha tela Mas de resto tá bom Tá, vamos lá Dessa vez eu tenho que apertar aqui Deixar um pouquinho E a buguias Que isso, mano? Do nada Eu tô falando que tá passando os limites, mano Eu tenho blocos do Minecraft aqui Como assim? Mas se liga só Tem um bloco de grama Um bloco de madeira E também uma TNT E tem até mesmo um baú Bem ali no fundo Ih, eu consigo pegar Ah, que da hora Calma aí, já Deixa eu pegar outro baú Será que se eu pegar essa TNT Tem a possibilidade de estar explodindo alguma coisa É, aparentemente não Tá, vamos deixar os blocos do Minecraft de lado Porque eu tenho um objetivo Encontrem a senha para abrir a porta Uou, uou, uou Calma aí, gente Vocês estão percebendo que tem o número 4? Então tá, a primeira senha a gente tem Aí tem o número 3 Bem aqui em cima O número 2 E só falta o número 1, né? Uou, uou Calma aí, esse daqui é o número 1? E esse daqui é o número 1? Só que o problema é que aqui na porta não são números E sim cores Então tem que decorar Que é amarelo, roxo, verde e... É... Mano, que cor é essa? Laranja? Gente, de verdade, eu não faço a mínima ideia Então é amarelo, roxo, verde E talvez seja essa cor, não laranja Então deixa eu clicar e... Abriu a porta, foi Recolha todas as baterias A primeira bateria, aparentemente, tá logo aqui na frente Mano, por que que tem o unicórnio? Alguém pode me explicar? Beleza, já peguei aqui a primeira Deixa eu empurrar esses blocos do Minecraft Será que tem bateria... Logo aqui embaixo Mano, o bloco do Minecraft empurrou Opa, calma aí Mais uma bateria Tá, tá, beleza Tem que recolher mais aí Ô, sai, sai daqui, ô Blocos do Minecraft É muito engraçado ficar empurrando esses bloquinhos, mano Tá, deixa eu vir aqui do lado Ô, que isso? Tá, eu realmente levei um susto com essa imagem Esse jogo nem era pra ser tão assustador Até porque é fake Mas eu não sei A temática dele me assusta um pouco O que que tem aqui? Ah, é uma massa Tá, então agora eu tenho que usar... Ih, rapaz, quebrou tudo aqui Tá, calma aí Deixa eu passar pro outro lado Fala sério Toda vez que eu passo de algum lugar Uma propaganda aparece Mas eu tô muito curioso pra chegar até o final, velho Tô nem aí pra essas propagandas, mano Vai, 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 quebra, quebra, quebra Sai da minha frente Uou, calma aí A gente vai chegar onde? Ah, a gente vai chegar numa propaganda Mas brincadeiras à parte Aparentemente isso daqui Ou um ringue Tem até uma arminha de brinquedo ali Muito louca Uou, 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 uou Calma aí Qual o sentido de ter essa boneca do Route 6? Eu falo pra vocês Isso daqui não faz o menor sentido Olha, esse daqui foi o que mais a gente conseguiu jogar Apesar das propagandas Oito de dez, vai Seguindo pro próximo Que se chama Rug Ugi Ó, e agora eu sou o Rug Ugi Mas calma aí, gente O que que é esse tempo aqui em cima? Eu tenho tempo pra completar as coisas Não, 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 não Calma aí Como que eu tenho tempo pra completar as coisas? Tem muito guardas Que é um Rug Ugi-os, aparentemente Aí, vai, vai, vai Corre, corre, corre Hortão, corre, Hortão Vai chegar até o final Sem o guarda, sabe E chegamos? Completei Tranquilo, tranquilo Tá, segundo nível Vai ser um pouco mais difícil, obviamente Mas também não é impossível Ó, tem que tomar cuidado com esse soquinho Ele passou E eu também Vai, 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 vai Chegou aqui E agora tranquilo Olha o finalzinho ali Tá, vim aqui Pumba Segundo nível concluído Chegamos no terceiro nível Ih, rapaz Calma aí Ai, quase que eu fui pego Pelo guarda Passei, 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 passei Ué Calma aí Eu consigo derrubar Mano, é possível derrotar o guarda Não, eu vou tentar isso de novo Aparentemente Quando ele tá de costas Eu posso dar um socão nele Deixa eu ver Nossa, é verdade Ah, então eu não preciso Tá fugindo 100% aqui, ó Toma Tá, esse deck não tem como Tá passando Só esperar um pouquinho Ele não vai voltar não, né Então toma aí Ah, esse daqui é da hora Ó, tem uma cancela Que tá indo e voltando Mas eu também tô indo e voltando Então toma aí, mano Socão na fuça Ó, o outro aqui Tomou Ué, calma aí Tem um sofá e uma TV, velho Literalmente Meu obstáculo é um sofá e uma TV Ah, eu me empolguei nesse daqui, mano Deixa eu fazer mais um nível Agora que eu já tô profissional Ué, calma aí Que tem uma cadeira aqui do lado Ai, quase Mano, foi quase que eu perdi aqui do nada Ai, segurança tá vindo aqui Segurança tá vindo aqui Calma aí, calma aí Calma aí Vai pro lado, vai pro lado Vai pro lado Toma aí, rapaz É muito engraçado Porque os guardas tão, sei lá Olhando pro nada E aí do nada Só chega eu aqui, ó Dando um socão nele E também essa pra lá E agora tá o finalzinho aqui Tranquilo pro Hercton Completar mais o desafio Ué, esse daqui não tem nada a ver Com o Pop Playtime Mas eu curti Então 9 de 10 É o melhor até agora Partindo em direção Para o Catnap 3 Hum, eu não sei vocês Mas esse jogo aqui Não tem nada com o Catnap, viu Mas vamos dar uma chance Ah, calma aí O que eu tenho que fazer aqui? Aparentemente eu tenho que selecionar Ah, propaganda Ah, beleza A gente já escolheu aqui Parece, sei lá O formato do açúcar Aí eu passo aqui pros olhos Tá, deixa eu escolher Um olhinho legal Ah, esse daqui tá fofinho Ah, poca Pra boca eu quero colocar Um negócio na temática aqui Então tem que ser um pouco Mais assustador Uma coroa Quer saber? Vou colocar o papel higiênico Em cima da cabeça dele E pra roupa Por que não colocar Essa aberração? Bom, aparentemente Eu criei um novo monstro E ganhei muito dinheiro 607 milhões de dólares Mano, o jogo é literalmente isso Foi o pior até agora Então eu vou dar uma nota zero Partindo para o último jogo Da nossa lista Que é o gato roxo dormindo Que é o catnap Cara, só por essa imagem Que tá aparecendo aqui O jogo promete ser muito Mas muito bom Mano, olha essa outra imagem Tá me dando medo Calma aí, véi Será que finalmente vai ter um jogo bom? É, aparentemente não Que vem a propaganda Tá, tem alguns números Pra eu estar escolhendo Vou clicar aqui no primeiro Cara, essa imagem aqui Eu não tô curtindo não, véi O zoião dele Ele tá assustador Tá, beleza Eu entrei aqui no jogo E, mano Que parada é essa? Assim, eu tô num lugar Muito, mas muito diferente Onde tem uns blocos Que estão meio apagados Uma parede Que é totalmente colorida E um teto Que parece ser de circo Bom, calma aí Falando em circo O que que tem a pome Bem ali no fundo Cara, esse daqui É o catnap Pô, calma aí, mano O negócio tá dando medo aqui, véi Eu só não tô entendendo Por que essa bizarra Está dançando Será que eu consigo interagir? É, tá Aparentemente não Eu só vou seguir reto Porque não tem nenhum objetivo Até agora Dá pra gente perceber Que o gráfico já tá Bom, bem diferente, né Eu tenho que apertar esse botão Não consigo apertar o botão Ah, se liga só Nessa porta a gente tá falando Pra gente achar Um cartãozinho azul Ah, tem outra porta Não, não dá pra ver ali Ah, essa daqui dá Beleza Mano, eu cheguei Numa espécie de refeitório Nesse refeitório Será que vai ter Alguma coisa? Que paradinha é essa? Tá, isso daqui É um bilhete escrito Que tem alguns monstros Nessa sala Mas isso é um pouco óbvio, né É literalmente A poma ali dançando No meio do nada Ah, se liga só Esse daqui é o cartão azul Beleza Cadê o cartão azul A gente sai correndo direto Aqui pra porta Que é essa última E nessa porta A gente consegue tá abrindo Agora desbloquei Um novo local Ah, o que será que tem aqui? Parece tipo Aquela sala de criança, sabe Ué, tem um drone Que eu vou fazer com um drone, rapaz Ah, beleza, agora que eu tenho um drone Será que eu consigo abrir uma porta? Eu acho que não faz muito sentido Ah, se liga só É um local pra gente tá colocando o drone Tá Um drone apertou o botão Que abriu uma porta Gente, não me julgue Esse daqui é muito fake Vocês viram aquilo? Não, 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 não Eu não tô muito afim De levar susto Em jogo Fake Ai, mano O cara vai tá logo aqui Não vai Deixa eu ver Ah, não tem nada Desapareceu Sumiu Ah, ele tá ali Ele tá ali Será que eu posso chegar perto? Mano, acho que não É um bicho muito bizarro Ah, eu vou devagarinho Porque vai que não acontece nada Mano, a cara dele, véi Que bizarro E ao mesmo tempo engraçado Ah, tá falando que eu preciso de um martelo Pra tá abrindo essa porta Onde que eu encontro martelo? Será que é dentro dessa casinha? Tá, não tem nada Talvez seja nessa porta Não, também não Tipo, nesse corredor Literalmente não tem nada Ah, gente Simplesmente o jogo travou No meio do nada A única coisa que dá pra ver É um ovo girando ali É sério Eu não consigo me mover Uma nota pra esse último jogo Vai ser 6 Não foi ruim nem boa Eu não consegui jogar tudo Mas uma coisa mais bizarra do que isso É esse vídeo que tá aparecendo agora pra você Não sou eu que tô recomendando É o YouTube Então clica aí, vai Tchau, tchau Tchau, tchau